E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa madrugada, beleza? Pessoal, como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês o final aqui do cabogó que a gente fez já um vídeo aí pra vocês e eu falei que eu ia mostrar ele já finalizado, beleza? Então vamos lá, não tem como eu mostrar uma visão pra vocês, legal, a não ser que eu subisse lá em cima do muro, beleza? Ou então um pouco mais de longe, mas vocês vão entender aqui como que ele tá aqui, o painel Vou me abaixar aqui, ele começa daqui, como eu falei pra vocês, ó Os 11 metros de altura, 11,5, 11, é, vai dar 11,5 aí, ó Até lá em cima no final, é, ele já tá finalizado, a não ser faltando aqui só a pintura, né? Fazer a pintura nele aí, ó Muito alto aí pessoal 11,5 metros até o final da caixa d'água lá Olha aí como é que ele ficou O beco aqui é estreito Então não... A filmagem aqui não fica legal pra vocês verem aí Vou passar lá pro outro lado Pra vocês verem como que ele ficou No caso é o vão da escada lá Pelo lado interno, beleza? Vou dar um pauzinho aqui Agora vamos pegar daqui Da parte da escada, né? Que é a parte de baixo Vai ter um reflexo aí Aqui, ó Até lá em cima Aquela viga pra cá Vai ter um blindex, né? De correr Pra entrar a ventilação E ele continua subindo Eu subi aqui pro outro Piso superior Aqui, ó Aí, ó Depois dessa altura aí Ainda tem aquela parte da laje e da caixa d'água, né? Eu expliquei pra vocês Beleza? Então, pessoal Vamos finalizar aqui esse vídeo Fiz aqui o que eu prometi pra vocês De mostrar o escabongó finalizado Beleza? Desde já agradeço Fica com Deus Outro canal Compartilha aí nas suas redes sociais Valeu? Tchau, tchau Ui